Música Fim de samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Não vou fazer o samba Não vou fazer o samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar É isso aí, olha Eu me arrepia Não, não deixa o samba morrer Pra gente chamar pra lá, vamos pra gente chamar Chama pra gente chamar